Dia dos Pais é um momento especial para celebrar o amor em família. E que melhor maneira de começar esse dia do que com um café da manhã delicioso e cheio de carinho. A São Braz está presente nas mesas de milhares de famílias brasileiras, tornando cada momento especial e saboroso, assim como o amor de um pai. São Braz, presente nos melhores momentos da sua família. Feliz Dia dos Pais! Feliz Dia dos Pais!